Música Retorno, NTL, Rússio Governo, a Total Atenção para Desenvolvimento e Infraestrutura Cidade Universitária, Ahera. Retorno, Universidade Nacional Timor-Orocé, João Soares Martins, Rússio Governo, Atosério, onde está a atenção máxima para Desenvolvimento e Infraestrutura Cidade Universitária, Nebituir Plano, Ceari e Ahera. Retorno, NTL, a Tocqueira Estão, Nen, Afina Sromal, o Presidente da República e a Palácio Presidencial, Segunda Nen. A Tocqueira Estão, Nen, 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 Nen. O governo decidiu de mudar a cidade universitária, Nen, 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 Nen. Atenção para Nen, 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 N A questão da infraestrutura, a Sra. Exª tem a aproximação do governo Sínaca, do governo Unimirado Árabe ou do Catar, que quer que se revela em interesse e apoia à construção e desenvolvimento de infraestrutura. Mas nessa ideia, a Sra. Exª promete que tem que visitar a Sínaca ou a Abu Dhabi, mas a Sínaca é importante, mas a Sínaca é a responsabilidade da Sínaca, do investimento em infraestrutura. Antes de retirar o Cotu, o 8º governo ralou no lançamento do fato da RULU, da construção da cidade universitária em Sínaca, incluindo a indemnização da comunidade afetada, Sira, mas o governo da Sínaca, Política Cidade Universitária em Sínaca, não é parado, mas o governo prevê o orçamento e o orçamento geral do Estado, que não é o RULU, mas o governo considera necessário atuar na universidade e a ILEU, não decide ou mudar a cidade universitária nem barreira. Luciana Mural, Adair de Ximénez, Xiamen.